Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Bom, ideia, não tô 100% porque assim, infelizmente eu coloco muita expectativa no ser humano E aí eu acabo, né, me frustrando depois porque eu não quero acreditar que a pessoa tá daquele jeito E isso vem acontecendo comigo nesse carregado faz uns dias de eu tá recebendo print de gente falando de mim Gente que eu coloco lá em casa e aí eu não quero acreditar e eu recebo áudio e eu recebo os prints de Ah, só vou lá fazer isso, só vou lá pra pegar isso, só vou lá porque aí eu ganho a visibilidade e eu volto E aí todo sábado, eu vou, engano e venho pra cá E aí eu comecei a ficar meu frustrado esses dias Aí eu já tava em muita reunião e misturou com essas decepções também E aí eu fiquei, eu ouvi áudios, eu tô com prints, eu não vou colocar nem os prints Porque vocês automaticamente vão saber pelo jeito que as pessoas falam, vocês vão saber quem é E a minha intenção não é prejudicar Só que aí quando eu vi que a forma como estão fazendo comigo não, meu Deus, é tipo assim Não é desumano nem comigo, é desumano com a pessoa mesmo que faz Sabe, porque você chegou por número, você chegou por dinheiro, tipo assim Finge sentimento pra conseguir alguma coisa Deixa eu dar um recado a vocês Que nem de verdade vai longe de não Muita gente ainda hoje Me conhece da forma que alguém quis vender a minha imagem Todo mundo aí Tem um mundo que acaba com a minha raça de 24 pro 48 Mas se eu não fosse de verdade, eu não estaria aqui onde eu estou Muita coisa deixa vocês aí com o pé atrás De muita coisa que vocês veem De vídeos cortados, de pessoas falando de mim Que cada um vê da imagem de outra pessoa como quer, né? E o povo tem orgulho de botar meu nome pra querer vender a imagem O que não falta nesse Instagram é pessoas aí Querendo me colocar da forma que eles acham que eu sou Pelo vídeo, pelo stories, pelo ocorrido Aí no explorar de vocês Ou nas nossas redes sociais No for you, no inshot, onde tiver aí É o que não falta Eu, depois dos cancelamentos que eu passei E aí eu me tornei a cancelada mais amada do Brasil E... Cancelamento hoje pra mim, amor É como se fosse um... A quadra cancelamento hoje É como se fosse uma etiqueta pra mim colecionar Me deixa mais forte E me deixa assim, mais seguro De saber quem eu sou E eu não ter que provar pra ninguém A pessoa que eu sou E graças a Deus Eu vi esses áudios Eu vi essas coisas Antes de eu gastar mais dinheiro com esse povo, sabe? Esses dias eu prometi tanto da coisa Que eu amo dar do presente do povo Carro Amo dar do presente Isso pra quem trabalhava Que vai ter uma nova chance agora Que eu prometi carro Já cancela Porque todo mundo pode prometer e desprometer Só eu que tenho que cumprir tudo Não, eu não tenho o que cumprir Se eu vejo que a pessoa falou mal de mim Eu tô ali, a pessoa tá me escolhendo Eu tenho que dar carro A pessoa tem que dar presente Tem que dar a casa que eu prometi Não, eu não tenho que nada não, gente Que loucura é essa que eu tenho A Ítalo prometeu aquilo naquele dia É, gente, mas a rapaz Eu tô acabando com a minha raça Eu vou fazer o que? Eu vou ter que dar Porque eu prometi E em relação às minhas crias Vocês sabem as crias que estão comigo Desde lá atrás Eu tô muito triste com Com as crias que chegaram agora Né, que faz Menos de um ano Inclusive Eu vou dar um baile neles agora Alguns vão pra casa agora Por conta de De não dar valor Às coisas que eu faço E aí eu não sou mais obrigado também É A tá Ah, eu não vou Eu vou guardar Esse coração do Ítalo Santos Bom Que eu nem sei como é que ele chegou Desse jeito aqui, gente Não que o outro não preste Mas O outro era mais razão, sabe O outro não tinha mais Não tinha esse negócio de ter dó De ser flexível O outro O outro que eu deixei guardado um pouquinho Era mais carrasco Eu digo Ai, quem sabe Se eu acreditar mais no ser humano Eu Né, fico mais leve Eu fiquei mais recorrado Mais triste Mais decepcionado Razão é muito melhor que emoção Tô mais leve Já desabafei aqui Essa semana tem festa Eu tenho um monte de coisa pra organizar E simbora Junto comigo Nesse novo ciclo Nesse novo ciclo Nessa nova fase que se inicia Nessa nova, né Limpeza, né Vamos detectar os vírus Já vamos tirar os vírus Não vamos deixar os vírus Ficar aqui Né Que não tem necessidade Então bora Eu tenho um monte de coisa pra organizar Um monte de coisa pra pagar E um monte de coisa pra fazer Que essa semana eu tenho um monte de coisa E antes de eu dar meu bonde Bem feliz Deixa eu já começar Esculhambando hoje Porque Cadê os dois Que estavam jogando sinuca Já sabe que o carro Tá pra vocês quatro hoje, né Alan Que tá sem a farda Horário de aula Miguel Que tava até agora E acordou tarde Andinho Que já sabe que eles Têm que estar estudando E tá jogando Com quem tá estudando E PX Já já o carro Vem buscar vocês Terminar a aulinha de hoje Deve mandar pra gente Uma pessoa Que tem lá A família da pastora Esperando vocês Pra cuidar Igual, né Eu cuido Que eu sei Que estão Em boas mãos Eu sei Tô muito orgulhoso Que orgulho Olha pra isso Não, pra você fazer trabalho Agora não Vamos arrumar a coisa De vocês Miguel, PX E Alan Andinho Vamos organizar As coisas de vocês Menina, eu falei O que? Nesses torno Vamos, vamos, vamos Valuzinho Ai, que orgulho Orgulho de mamãe É merendado, né Já Isso aqui não é merendado Vamos merendar agora Você vai mexer, né Nascimento Foi Pode mexer Não, pelo amor de Deus Eu comi sushi de madrugada Eu comi aquele Aki soba Ai, foi tão feliz E hoje eu tô na bolachinha Vou começar na bolachinha Com cajuína Depois eu acho que eu vou Pra um pãozinho Pro cuscuzinho E alguém foi fazer Outração hoje Mostra aí a nós Como é que tá Esse baby Então a cara do pai Então como é que pode Nove meses carregando E vinha a cara do pai Olha o nariz Mas eu acho que tem Feição contigo também, viu Não O médico olhou pra mim A cara falou assim É, mãezinha Não foi dessa vez Que veio a sua cara Porque o nariz A boca Aí meteu a mão na cara Pra esconder Ele tá escamando, menina Só o Que nem o charro da lação É, ele tá fazendo isso Foi mesmo Ele jogou aí Aí escama, viu Olha aqui, ó O olhinho Fechadinho A boquinha Meu Deus Ela disse que chorou Então quando viu Chorei Então ele tava mexendo muito Então ele ficava dando Um chutão assim, ó Um chutão Com umas porradas Na minha barriga E eu, meu Deus Que, meu Deus Quando eu nascei Vai ser babalho Vai dar trabalho Vai dar trabalho Vai dar o tanto de gente Pra ajudar, menina Eu já falei Eu já sei fazer mingau, viu Eu também Eu sei fazer mingau Oxe, vai facilitar a sua vida Quanto mês pra esse menino nascer? Três Hã? Setembro? A gente tá com 24 semanas Setembro? A profissão vai ser Previsão pra nascer no dia do aniversário da Camila Não, não é pra... Não, não é pra... Dia nove Não é possível Não é possível Aí vai ser a comemoração, né Do meu aniversário Ah, então ainda bem Tá vendo? Nem sabia Eu já ia... Eita Eu já ia planejar o aniversário De Camila em Cajazeiras Então como o seu parto Vai ser em João Pessoa Tem que ser o aniversário Sem João Pessoa E caso aconteça no mesmo dia Já tá tudo perto Uma corra da outra, né Ai, meu Deus Quando for na hora Quando você for ter Você me leve, viu Deixou em casa, não Qual que é meu aniversário Na hora da festa Aí você Camila, vamos ali Nós sai Depois nós volta Nós pausamos a festa e volta É, meu amor Se Deus quiser vai ser normal Depois que bota a menina pra fora Rato lá Não é assim não, né Tão bonita Tão linda Tão fofinha Tão mutante As crias vão pra lá, vão Vão comar um banho Direça a farda Vão, vão, vão Assunto começou a pesar Tava tão leve Tá chegando um negócio especial Vai virar a farda Não vai andar Não vai de cavalo, não Não Não, 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 não Não, não, não Deixa eu resolver Não Não e não Não e não Não Pode ficar aí Vai não Aí cai aí A culpa é de quem? Eu juro que eu não vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Agora Eu juro que eu vou cair Eu vou cair Dole uma Dole duas Dole duas Dole duas Obrigado Se pedir de novo Vai ser o mesmo Caminho dos meninos Viu? Aí, ó Ó o choro As coisas que a Camila gosta Só quer arriscar a vida E ela não sabe dar no cavalo normal Ela quer correr Agora na novela Pogotó, pogotó, pogotó Não, minha filha Como foi? Revendo a responsabilidade De quem estuda Vou tirar você do castigo Tá? Mas não vá na ondinha, não De na hora de estudar Ficar brisando neles, não? Ficar brisando neles 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 Meu Deus do céu Ó Eu tava tão certinho Nessa viagem Tava, tava Tô tão incrível Mas não posso me chutar Com quem estuda Na hora de aula, não Viu? Só por isso Pega aí, Madri Ele gosta de pegar No peitinho, né? É meu irmão Na próxima Já sabe, né? Viu? Meu Deus do céu É meu irmão Eu não me esqueci Não vou falar com os pedaços de carne de boja aí, não Todo mundo quer Tem três Tem três pedaços de boja Não, só tem um meio Olha o que eu recebo no WhatsApp Ai, tu mostro conta do quarto da rainha Ó Olha nessas pele Pelo com espelho Olha essa boca hidratada Gente, calma Foca aqui Olha isso, gente A gente usou tudo da islinha Tudo caro Ela nem usa muito, né? Ela nem pega A pessoa não se hidrata também Agora falta alguma coisa, né, amigo? O perfume que eu vi ali Cara, vamos tomar, amiga Ai, ai, ai Deixa ele vir embora A gente virou malvada, né? Achei Nós ainda vamos passar Mas vamos usar Ai Vamos usar, amigo Usa, amiga Ai, que chique Brinque Ai, agora é a minha vez Vai, amigo Deltuna Passa só um pouquinho de perfume aqui Ela é milionária, não tem ninguém Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um cabelo Na farda Cadê a tampa desse negócio? Esse treco? Ai Deixa eu ver Vamos, amiga Acho que tem mais coisa pra gente mexer Ai, o que temo? Joia dela Mentira Prada Amigo, se tu for pra te colocar essa joia Amigo, olha esse brinco Só não vou usar porque minha orelha fechou, tá, Ítalo? Olha isso Porque se ela tivesse... Ai, amor Ai, ai Por que eu vou fazer você mexer mais? Da inclinha Vivara Anel? Anel e brinco É, não Você brinco Escapulado Chocada Calma, vem cá Vamos deixar aqui alguma coisa pra você usar Porque não vai ser só isso Porque tomamos conta do quarto da rainha, né? Pelo menos o quarto da rainha tá organizado, viu? Fala qualquer coisa Os homens tudo usamos Mas tá o quê? Organizado Limpo, cheiroso Nem só lavado Porque botou um palavar Folha trocada E tá tudo cheiroso e limpo Pois é, amor Porque a gente serve pra alguma coisa, né? Isso, rapaziada Então, meus amores Deixa eu falar pra vocês Não porque tá com nada Os que tá lá Não é que eles de nada É a mesma coisa Eles de nada Colocando numa balança Não vai dar em nada mesmo Nem faz falta Nem diferença Sinto falta de alguma coisa Amiga Mentira Esse perfume Mas acho que ele é mais caro E tá mais cheiroso, né? Eu vou usar e clean Porque Quando eu chegar na escola Eu adoro Eu tenho novo Porque Maleta de joia é Tomara que seja Porque se for Não tem pra outra, amiga Não tem pra outra mesmo Mulher, que coisa flop Não, bicha Que loucura foi essa Deixar uma maleta dessas Com joia seca Não é possível Tem coisa que nem eu vendo Nem eu mesmo poxa Nem eu acredito Hora de pausar o som O táxi chegou Poxa, Guel Segunda-feira tem festa, né? Não vai, né? Como assim? Não vai Claro que não vão A gente tá falando A festa lá, né? Tá Por quê? Até ter repescagem Vocês e quem tiver lá Tchau, Guel Eu digo, Guel Não vacila Não faz isso Guel Não se mexe Ainda bem que não comprou Porque não gastou, né? Graças a música de hoje É qual? Vamos tomar um banho Para a gente fazer No carro do povo, né? Três horas Meu Deus Não, vai não Eu não vou nem perguntar Se eles vão fazer roupa Eu disse Eu não vou nem perguntar Se eles vão fazer roupa Deixa eles aí à vontade Jogando a sinuca deles Olha, tá vendo? Eles escutaram Eles escutaram Falando da roupa Com as meninas Eles neles E jogando sinuca Tá vendo? Eu não joguei não Tu jogou não? Mas tu assistiu a aula Tu passou Ela assistiu a aula Tu nem a farda trouxe Tu nem a farda tu trouxe Eu não sei não Engraçado Que todos os que tu fez No primeiro bimestre Não deu certo Que tu reprovou Tá só piorando Inclusive falando em repescagem Cadê? Todo mundo aqui Todo mundo aqui, gente Vamos fazer a primeira repescagem Já que já vai, gente Vem cá, PCS A senhora não tava postou Hoje que Renata ia pro salão amanhã Eu ia comentar no story Mas eu gosto de dizer na frente Hoje ela deu um grito na pastora Porque ela foi chamar ela Pra tirar a medida da zona Porque tava mandando fazer da festa Pois ela deu uns gritos nela É verdade Eu ia chamar ela Vem, Renatinha Ela Não, não, não Mulher Ô, Renata É pra mim, Renata Vamos esclarecer isso aqui Não, 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 não Bora, senão, Rafa Ó Você levanta aí Não foi só ela, não Também respondeu a pastora hoje Soltando piada Que hora? Da roupa O cara já tá aí, viu Perguntou da roupa Aí eu disse Que a roupa dele tava na rama Aí eu falei Eu depois falei Tô brincando Aí ele pegou e soltou a piada pra ela Aí eu disse É, mas eu tenho engraçado Aí quando procurei ele Ela falou assim, ó Não, bora, deixa eu explicar Ela falou assim, ó É, de que as roupas que tá na maca Eu falei É minha Quem tiver com pressa vai estender Deixa eu falar A minha fez falar A história é minha Então eu vou falar Aí eu peguei e falei assim, ó Vai jogando aí Tá na roupa que tá na maca Aí eu peguei e falei assim Quando deu a outra agora, não foi? Aí eu falei assim, ó É minha roupa Aí quando eu ia soltar o taco Eu falei Quem quiser usar a máquina Que vá tirar Estenda aí Deixa eu fazer Perfeito, eu tô brincando Na mesma hora eu falei Tô brincando Peça desculpa a ela Desculpa, parceiro Mas foi na mesma hora Mas não pode brincar Foi, não foi? Tem gente que gosta de fazer a roupa Olha, só te a outra Vamos lá Só os que estudam Porque não vai ter repescagem De quem não estuda, tá? Os que não estuda Que for indo Só vai e fica Viu? Os que estudam Tem repescagem Porque moram comigo, né? E uns não moram Estão de teste pra morar E eu tenho que, né? Até o final do ano Pra ver o que dá Não Repescagem é só de quem estuda Que vai votar Ah, voltando pro assunto Aqui, aqui, aqui Não Você vota em quem? Bom, naquela prova Eu ganhei dela Eu vi que ela ficou muito triste Eu sabia que ela queria Ficar muito aqui Eu vou votar na Rayra Rayra, tu vota em quem? Em Rayra Rayra Tu vota em quem? Rayro Rayro, Rayro Rayro, Rayro, Rayro Cadê Camila? Tu vota em quem pra vir? Rayro Então Rayro, tá assistindo essa história Ela aprontou muito comigo hoje Mas fazer o que? Vocês votaram, né? Rayro, volta Eu vou votar, né? Tu vota em quem? Em Rayro, né? Pela vida Em Rayro Estão já procurando o que comer Porque já vamos viajar O carro tá esperando Farra tempo Não vamos parar em estrada Pra comer E vai ser essa linha lá, viu? Pra comer, né? Ó Presta atenção no negócio Bota um tampinho aí Pra não tá o olho pra fora Porque essa linha É tudo ali Já que tá suja, ó Pelo comportamento De todos da semana Eu não vou fazer votação Em deixar líder de semana, não Líder de semana Eu vou deixar organizado Pelo que eu vejo na semana E aí tivemos O melhor comportamento em você E aí como você deu um errinho hoje E todos que estão lá também Já erraram muito Você vai ser o líder da semana E alguém se destaque em comportamento E alguém se destaque em comportamento A gente troca na semana que vem Caso você continue Exemplar Melhor que o restante do comportamento Você renova Sua semana de liderança Volta não? Pra cá não? Volta Pode ser que volte antes Vai ter repescagem Sábado Todo mundo fez um monte de merda O líder não fez O líder vem Aí deixa um outro líder lá Vale Aí vai ser a nova liderança Da próxima semana Por exemplo Ele como é líder Caso aconteça alguma coisa De ter que vir Ele já vem Aí vocês ficam lá Brigando pela liderança Porque depois também Que puder vir Aí é o líder que vem também Entendeu, né? Não foi só o close do vídeo, gente Então Aterou Gente, tem que ser barbizinha Até o fim, gente Bora que eu quero ir logo Com o meu espelho Com o meu negócio Eita Olha, Eita Nós Hoje é Na quarta Usamos o que? Rosa Sua de rosa Se quiser aí Tem que botar o vestido rosa Eles botam Tu sabe, né? Pior Então a gente tem que pegar a roupa de quem? Simula aqui Ei, meu cachorro Viu, querido Bota o carro dos dois Vou começar a mostrar Ela humilhando os outros Para o dentro da noite Que é bom Olha aqui Olha aqui Essas dormidasinhas assim Não dá certo não, viu? Vai dar ainda Cadê? Eu tinha brinca Ai, avô Cairo é só descendo Depois tu me diz Quem gosta de pegar o que é melhor que é você Vai cria por rio de manhã Com ele foi você Foi eu não, meu amor Foi, foi Foi, foi O abanho Ai, então Coragem Depois tu me diz Com, 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 com Consciência Bora, você levantar, meu jeito Levantar aí Bora Não vou mudar de ideia, não Essa outra já chegou aqui Ai, claro, né, meu filho Eu gosto de poiva Eu amo sua própria Eu não vou levar ninguém hoje, não Quem é de poiva, não Mulher é Lá o arrastar Não aconteceu Eu não posso entrar, não E ficar numa mesa Longe de você, não Ou você comprou Peitão Peitão Volto no seu lugar Volto você, na sua mesa E essa casa é sua? Não, não, não Não, não Me emprestaram a casa a você? Me emprestaram, não é minha Não perguntei E eu não faço igual você faz No seu Instagram, não, fofinha Não perdeu uma história no meu, né, fãzinho Perco, não Porque, infelizmente, tu me pediu pra te seguir, né Eu tive que assistir antes de silenciar Coitada Porque ela pega a escorra do povo E fica dizendo que é dela Que escorra do povo? Era o tempo do kawaii ali, mulher Quando tu falava mal de mim lá, não era? Quando? No kawaii, pra monetizar Ô, gente, pobrezinha a bichinha, né Aí ela vem debochar de mim É emprestado, eu agradeço o povo Que é emprestado essa casa Tá feliz? A minha mãe pra lá Tá feliz? Cadê teu filho? Tava terminando, cadê o teu? Eu quero... O meu, tá Mulher, passou, foi Um ano pra terminar Que ela é dinheiro demais, bicho Eu tô desistindo Eu tô no dos outros também Bicho, eu já descobri Quem foi caseira Prometeu o carro E desprometeu E prometeu a casa Que casa? Oxe Ela vem com moído Não, ó Tá bom, já foi mais cedo O táxi já tava aqui até agora Mas na hora dos menininhos... Não, isso aí Vai quem tem rosa Não, isso aí Vai quem tem rosa Não rachou no varal Pegou, já era Não é base não Aí vão pro espeto assim Claro Vou perder o rolê Tão bonito Perdendo o rolê Eu tô achando Mascar No caso Que isso aí Ei, peito Manda prender Quem fez essa Falando em suas roupas Tem uma calcinha sua freada Lá na cadeira Eita Vamos cá Aqui, ó Eu tava doida pra pegar Quem foi As calcinhas freadas Vem aqui, Alopes E quem é? Ô, Thay, mulher Lava esse rego, Thay Cheiro de bosta É dariguar Detetive Só ver Uma palma Uma palma Duas palmas Três palmas Sem freio de mão, Thay Sem freio de mão, Thay Não, tá bom Ó, não vendo Começa que cê Oxe, minha filha Oxe, calma aí A freio de mão A gente tá se achando Vai, demanda Você esperar o táxi lá fora Bora, bora, bora Bora, bora Ei, Thay Eu não tenho pente de massa Oxe Doze anos Pente de doze Eu não tenho Maior que o mesmo Você não é cruel Dos pés e do cabeça Sem vestido Ou sem vestido Não vou ter coragem Pra respeito Então, vamos lá Me separar Deixa ele na outra Não aguento ficar Muito tempo Com a idade Não Ei, Ítalo Ítalo Grava esse Salva esse story Pra quando meu filho Crescer Ele ver isso Meu Deus Alô, eu achei Que nós não tava legal Na fita Mas eu achei Mona pior que nós Menina Isso aqui que é uma Barbie Galera ainda Só não tem coxa Só assim Ei, tão olhando diferente Vocês Cuidado, viu menino Nada, tem como levar você Como um bop final Ó, a gente tá no peitinho Não deem trabalho De orgulhar a mãe de vocês Viu? Tô sentindo as minhas forças E me embora Qual é? Não Estou Em volta A consciência Boa viagem Tchau Bom dia Até 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 arrepesquias Sente ver Fui que tá babado Fusta Tá difícil Pra você que tá indo Imagina pra você que tá indo, né? Gente, dá pra vocês mudar de ideia E botar uma roupa Não sei se é essa Não, depois que eu fiz esse cabelo Aí não Ainda é minha taqueta, tu sabe, né? Minha qualidade de ideia mais não Não ficou pouquinha Gordo de papo Eu tô cacheada Gente, dá tempo, é sério A gente vai pro espetinho Cheio de gente Se eu tivesse feio Eu trocava Eu juro Se eu me olhar assim Ninguém olha Ninguém olha Ninguém sai de lá Se arrumar confusão Vai ser tudo Deixa ele em cima Tá ótimo Eu gostei, mano Então bora Voltar a Sampaio nesse carro aqui Eu vou colocar a ordem aqui na tela São quantos bancos são Cinco Tomara que você não ganhe Eu vou colocar São cinco vagas aqui Tá? Eu vou colocar a ordem aqui Deixa eles atrás Eu, Daninha Catney E Laila E Madrinha E o Itabel E o Itai Só Só cinco Vota em quem? Eu voto em Madrinha Porque eu acho que é pra eles Vota em quem? Eu voto pra em Daninha Vota em quem? Acho que é pra eles Vale Vota em quem? Eu acho que é pra eles É o Daninha Olha essa história, viu? Vota em quem? E aí, Daninha Vocês não acham não Vocês querem botar no fogo Adelaide Também grita Vota em quem? Daninha Maril É pra eles no carro Eu sabia Tá vendo? Primeira barba Eu vou colocar no carro Obrigada Já pode Já pode Espera Então vai, volta Todo mundo vai e volta Vota de novo Vota aí Vai que cai o raio Me reblogar duas vezes, né? Não, vai ter que estudar Madrinha 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 Que cocô é esse? Ele com nós Vou na pedrita Camila no carro Vamos lá Vou brincar, hein? Eu vou Laila Eu acho que é pra não ir Agora eu acho que eu vou botar aí na pedrita Meu Deus Vai no carro Eu sabia Agora tem que ir a namorada, né, meu? Tu volta em quem? Laila Não Já foi Laila 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 Sai Dessa vez eu coloquei as cinco pessoas Cinco primeiras pra as cinco ele Não vai não Não vai não Cabe não Começa na zona, rapica Vem, barbizinha Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí É, agora vamos organizar a ordem da frente e da trás E vocês vão no outro carro É, a ordem que foi, vai escolher onde vai Eu tô dentro com a senhora Não, amor Jornal no carro tá sem jeito, hein? Não é pra regar, não Que graças É só duas vagas lá atrás, é? É, é três Eu acho que cabe mais um Não, mas eu não consigo Lá fora, vamos Lá fora Lá fora Lá fora Cabe não Vai, as mais bonitas no outro carro As mais bonitas, vamos As mais bonitas no outro carro Desce todo mundo Que eu tô ansiosa pra ver ele descendo Por favor, desce todo mundo Por favor E o outro, vai sair do outro carro Para o Thiago Abra aí Aí eu quero ver Aquela cadeira ali é minha, viu? Vamos ficar nessa mesa aqui Essa é a cadeira minha Oi Oi Olha que esconde Eu não acredito não, Pedro Ai, aqui tem que mudar mais Essa não Ah, tu é outra Cadê o outro carro, hein? Tá na mão do carro E foi, de um raiz assim não? Cadê tudo Eu não Eu não tô com vergonha Desça Engraçado Eu não tô aqui na de plano não Ah Tá, vamos lá Ih, eu não tô aqui na de plano não, é? Que horas? Tá Vai Deixa eu buscar Vamos, gente Olha aqui, olha aqui, segura aqui Eu posso ir pedindo tudo e vocês vão só concordando Vai, moça Duas iscas de frango Sim Duas de peixe 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 Quem come munguzá? Eu Salgado Eu Eu como Quer provar? Um, dois, três, quatro, cinco munguzá salgados Pediu meu? Pediu Eu falei, eu Então vamos lá Eu não pedi um jeito não, vai Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, seis, seis munguzá O que que é bolinha de queijo mais? Eu Duas porções de bolinha de queijo Começou a chegar as comidas Tem o que, ó Tem um munguzázinho aqui Isso aqui é o que? Munguzá Cadê a minha fava? Tá com ela Ela pediu a dela Ok, quieto, valeu Não quero mais não Eu tomei não Não, vou comer munguzá mesmo Pode deixar aí meu frango E meu outro munguzá Posso entrar na fava? Só de bomba Não, quero não Não quero entrar na fava, por favor Não, não Tá chegando a comida aqui Aliás, chegou Falta mais, né? Falta Eita, meu balde em outro Eu quero que não coma o que pedir, viu? Bande caralho Cada um com seu munguzá Cada um com sua fava Não, não, aqui não Aqui deve ser de bolinha Vai, vai Cada um com sua cerveja Com suas coagas Com seus Porque isso aqui na minha testa É uma fartura Eu digo fartura Diz o que? Tura Ô, Euro Não, Júlia, raposo, Júlia Euro, tu da família, Euro O que é isso? Primeira vez da madrinha provando munguzá salgado Que é o milho, o feijão e o molto de carne assim, ó A madrinha não vai gostar Eu acho que ela vai Ela não vai gostar Ela não vai gostar Não, mulher Não é mesclado, não Tu provou? É, é É como se fosse um feijão temperado, ó Uma delícia Espero que realmente vocês comam tudo o que vocês pediram, viu Ainda falta, não, levar pra casa não Pedir, vão comer aqui Vão comer Até os espetinhos ainda não chegou, viu Tem uns bolinhos de asca de frango Eita, meu Deus É, pode deixar Foi você repetindo Eu quero ver a hora que vai Que não vai instruir, viu Eita, chega lá Ela tá com ela Não se desperdiça nada Tá bom, é como de boinha Ela leva Obrigada Ela o que? Ela leva o meu Ela leva a família inteira Por isso que eu não te convidei mais pra nenhuma festa Por isso que eu não te convidei mais pra nenhuma festa Por isso que eu não te convidei Por isso que eu não... Ai, que horas que eu faço Não tem condição não, gente É com bocheca Era a nossa coisa que eu pedi Tão bonita Aí a Keto pediu uma bolinha de queijo E ali pediram mais uns espetinhozinhos Mais uns caldinhos Mais umas coisinhas E tamo aqui Eu chego já por aqui Vê meus carregados Não tem não, meu amor Vou mostrar na mesa como é que tá Vê comer todinha agora Vou comer mais não Pode comer todinha agora Aí tu não recuva, né? Quando a pessoa toma uma falquinha Só uma falquinha Ela vai comer todinha agora Igual a vez que comer a falca Eu comei todinha Eu quero no banheiro Eu vou igual Meu Deus Pode brincar com isso não Vai no banheiro dos homens Se alguém Realiza É melhor mijar em casa Tá inchado Fica aí Não faça isso aqui não Outro caldo Não chega Mulher pode parar Vamos pedir dessa Meu Deus Vai, Camila, pode comer Vamos comer não Ah, tô no monguzão Porque pegaram minha fava Tu nem tem também É na tua É não Igual quer ter mexer na minha fava Eu tô comendo outro monguzão As coisas que eu estou pedindo Quem tá comendo é vocês Me ajudando, né, mulher Nós estamos até estudando Pra não instruir Então coma Eu quero comer Não, não quero mais não Todo monguzão Porque pegaram minha fava Agora pegaram minha espetinha Eu peço o outro Tá bom, meu Deus Não, pode comer Vamos ter que ir na tua Não, uó Não, não é assim não Ó, não é assim não Eu pedi o meu 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 Tá instruindo, Júlia Eu pedi o meu 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 Parou, gente Parou, Zúlia. Fala o salto pra ela agora. Boa palma, duas tomas. Três tomas, vai pra casa. Vai pra casa. Vai, amor. Calma, calma, duas tomas. Três tomas e beijona. Beijona. Estão fazendo sucesso mesmo. Antes da uma mistura de mãe Denise com mãe Francisca. A minha sorvete encheu. Olha o bucho, ele tá louco. O que, meu Deus? Tá o bucho de Francisca, viu? Tá pra uma menininha aí, parceira. É, eu que vou dar a menina. Você vai dar mel? Isso aí, velho. Joga o teu madre. Que essa fase nunca acaba, hein? Que essa é sem volta. Não, pode tomar, minha filha. É o quê? É uma vodka, é o quê? É o quê? É o quê? Chegou a hora de ir pra casa, a hora de ir a conta. Não, não faz o nome, é a música de hoje, a música de hoje. A vodka deu bem baratinha. Não, não posso tomar essa decisão. Ir pro sítio sem tomar mais um leitão. Vamos o sítio se embora. Ah, mas tem que ficar no sítio, vai ter muitas baratinhas. É, e a vodka deu bem baratinha. Bem baratinha. Não, tá bom. Não, não conseguiu, meu irmão. Não, não tem baratinho, o salário mesmo. É pra eles, é não sai de bolsa deles? Hoje é baratinha. E esse papel todinho. Já teve, meu filho. Mas não é só o almoço, é com as cachaça. Não, 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 não. Eu lembro depois, eu vou falar o nome pra divulgar, o local lá, né, mas o si, mas... Vamos sentar daqui pra comer uma besteirinha. Tem que fazer o dela agora, né? O meu, né? Uma besteirinha, um e-mail. E-mail. Não, é só, eu vim aqui, porque o meu gato tá barato. Como é que ela dorme? E-mail. Doni, Dora, Dora. Doni, Dora, Dora, Dora. O Dani Baraque dormiu dois anos, ele é meio da menina... Que dão? Dora, 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 Aventurina. Dora, 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 Aventurina. Eita. Ó, começar com as gracinhas sem conta, cada um tem que desembolsar, mandar ela, viu? Que que logo quer, tá aí. Não trouxe nem celular, nem que eu vá pro grama. A gojeta dela, bora fazer Aqui, ó Você merece, o bala da conta é a sua gojeta Juro Ela merece Ela merece Ela merece Feitinho Não, como é que mostra Você mexer na tua conta ou não? Ela é boa A cancelada, né? A cancelada Uma palma Uma palma Duas palmas Três Fechou Fechou Fechou